E aí galera, tudo beleza? Hoje a gente vai fazer o nosso segundo vídeo na playlist por trás dos grandes álbuns. E a vítima de hoje é a música Survival do álbum The Second Law do Muse. Essa música foi gravada de 2011 para 2012, ali para o final de 2011 para 2012. Então basicamente a gente vai entender como ela foi gravada, como ela foi pensada e etc. Foi a própria banda que produziu esse álbum inteiro, os caras são feras, eles entendem muito de áudio e de música. Eles fizeram todos os arranjos e as músicas tem uns arranjos bizarros, tem umas coisas com cordas, corais e piano e um monte de outras coisas, é bem bacana. Eles também fizeram toda a direção de gravação do álbum, ou seja, eles pensaram como o álbum ia ser gravado junto a outros engenheiros de gravação e fizeram toda a direção. Bom, vocês tem que cantar mais assim, não, vocês tem que cantar mais assado. E daí eles contrataram técnicos especialistas para poder orientar os diferentes performers que gravavam junto com o trio. Porque eles são um trio, uma batera, o baixo e a guitarra e vocal. E às vezes ele também faz piano. Nessa música Survival eles fizeram as gravações do Capital Studios, eles fizeram a gravação no estúdio A, do Capital Studios, o primeiro estúdio. Ele é basicamente o estúdio onde trabalha o Walt Schmidt, que é um engenheiro de gravação muito famoso. Eles gravaram todos os corais lá usando microfones Neumanns U87, com um regente muito fera guiando e também uma técnica, uma coach de vocal. Essa coach basicamente orientou para eles, olha, vocês tem que fazer mais assim para chegar àquilo que o cara está pensando. O metal que é um dos principais cabeças da banda, o vocalista e guitarrista. Eles usaram esse sinal saindo dos mics, indo para uma medusa, obviamente, e vindo para a mesa Neve 88RS. Então eles usaram esse express da Neve e gravaram todos os corais. Aí depois eles foram fazendo compings deles. Então basicamente seguiu a seguinte ordem. Primeiro a banda foi lá e gravou todos os instrumentos juntos, numa mesma sala, microfonando ele, já pensando em todos os equipamentos como ia soar, para dar sensação para os outros performers gravarem em cima. E depois eles pegaram essa guia, gravada toda na mesma sala, e levaram para que as outras pessoas pudessem gravar. Aí os corais foram gravados em cima, primeiro em partes separadas, e depois eles gravaram o coral todo junto. Eles acabaram não usando todo o coral junto, com nipes separados, ficou melhor. Eles conseguiram ter stems em estéreo, que são arquivos de áudio estéreo, desses nipes separadamente para poder mixar. Aí depois a banda veio e gravou em cima desses corais gravados. E conseguiu gravar pianos e guitarra de novo e tudo, só que separadamente, cada um numa sala em um momento diferente. Isso para poder evitar vazamento e etc. Como é um som com muita compressão e muita informação, poderia embolar se eles gravassem todos juntos na mesma sala. Às vezes a galera com banda prefere gravar todo mundo na mesma sala, para ter aquela dinâmica assim, etc, etc. Mas às vezes isso não é o melhor approach, principalmente quando você está gravando uma coisa muito moderna, e vai evitar vazamento de um negócio ou de outro. Mas isso depende do approach estético da produção. Às vezes é exatamente isso que eles procuram. Todo mundo gravando na mesma sala, o som mais tradicional de banda tocando junto na mesma sala. Bom, mas não foi isso que o Muse procurou. Eles gravaram separadamente para poder ter justamente essas opções de som, que são quatro tipos de som de guitarra completamente diferentes uns dos outros, com informações estéreo, que são somadas em stems. Aliás, essa questão de somar as informações gravadas em diferentes tracks de áudio em stems é muito importante. Essa decisão não pode ser tomada posteriormente. Ela não pode ser adiada. Você precisa somar os stems já antes, para que você não tenha um atraso na produção, que você não fique deixando tudo para resolver depois. As pessoas muitas vezes preferem deixar essa decisão para depois e acaba demorando muito para terminar o que tem que ser feito. Aqui, já na gravação, a gente já tem que estar pensando lá no final. E com o Muse não foi diferente. Então, eles somaram esses quatro canais de guitarras, que foram com estéreos gravados de sala, foram um microfone de fita e um dinâmico SM57, um pouquinho fora do axis do falante, assim para o ladinho, mas bem próximo do alto-falante. E também usaram um microfone de sala, dois microfones de sala, com os Neumanns 87. Aí, depois disso tudo, eles também somaram o som de uma DI, ou de um Sands Amp gravado. Isso fez com que ele tivesse várias opções de som de guitarra, para poder fazer um blend e dar um espaçamento estéreo muito legal. Mas, Alvin, afinal, que amplificador que ele usou? Ele botou um microfone aqui, um acolá, mas qual o amplificador que ele usou? Ele usou dois amplificadores diferentes. Basicamente, usou esse falante do Muse, um outro pré-amplificador valvulado e também o Vox. Só que o Vox foi somado nos solos, principalmente porque esse Vox tem um som um pouco mais tradicional. O Muse acaba tendo um som mais moderno, com esse outro pré-valvulado. Então, essas guitarras com peso nos riffs, você está ouvindo principalmente o som do Muse, captado com esse microfone de fita e com o SM57. O microfone de fita ao qual eu me refiro é o Ribbon Microphone da Royer, o 1-2-1. Esse Vox AC30 é um clássico, eu já gravei com ele e é fantástico. Para a música da Quarto Fechado, que eu masterizei, dessa música, desse single aqui, eu gravei também com esse Vox. E é fantástico, você pode usar diferentes falantes e você pode usar um microfone, geralmente, para cada falante e trabalhar diferentes formas de gravação e o axis dele, etc. É muito bom, eu recomendo. Bom, mas para além da guitarra também tem a bateria. A bateria foi gravada em uma sala bem grande, cheia de microfones de sala. E eles também usaram alguns abafadores, uns baffles, para poder impedir que os microfones de sala captassem tanto os pratos da bateria. Então, assim, eles conseguem captar mais a caixa, os tons, o bumbo e as outras peças da bateria específicas, como o surdo e etc. E não captar necessariamente todos os pratos e chimbaus, porque às vezes isso no microfone de sala acaba trazendo um problema muito sério, principalmente quando a gente vai comprimir demais o microfone de sala. Então, eles usam esses equipamentos que acabam mudando a impedância acústica, ou seja, a resposta de frequência que chega aos microfones de sala, tirando principalmente os hiperagudos dos pratos. Além desses sons gravados da bateria, eles também usaram os samples, ou seja, eles usaram um sample para caixa e um outro sample que dá um molho bem legal que vocês vão poder ouvir depois quando escutarem a mixagem da música toda. E, acreditem, nos arranjos da música também foram usados tímpanos de orquestra, que são aquelas percussões afinadas para a orquestra. Vocês podem ouvir isso também na mixagem final. Bom, o baixo foi gravado com um Ampeg, um amplificador valvulado que todo mundo conhece. Ele usou alguns efeitos, um monte de coisa. Esse baixista gosta bastante de usar pedais e outras coisas afim. Então, vocês já devem conhecer mais ou menos esse som tradicional do Ampeg, que geralmente é captado ou com um microfone de fita, ou então com um microfone condensador de diafragma largo. Bom, agora a gente vai para a outra parte, que é a mixagem da música. Chris Lord Aud usou uma SSL 4000G. Só que essa SSL 4000G, ela acaba não tendo tantos canais quanto eles tinham no final da produção. Eles chegaram para o Chris Lord Aud com 96 stems, e ele teve que transformar esses 96 stems em apenas 48. Aí vocês podem dar uma olhada nesse track sheet, que é esse papel que mostra onde estão os tracks e como eles estão organizados, do projeto do Pro Tools, como ele fez lá na mixagem original de 2012. Deem uma olhada. Percebam que aí tem todas as informações organizadas. O sample rate da música, a quantidade de volts, ou seja, menos 18 dB, que é o que é calibrado cada equipamento analógico e assim por diante. Aí ele pode já ter uma noção de todos os inputs que ele faz na mesa dele, que daí é uma outra história. Saiu do Pro Tools e foi para a SSL. Aí ele recebe todos esses sinais do Pro Tools e manda direto para cada tipo de canal dele. Ele separa geralmente os canais de efeito na esquerda, que são vários delays e reverbs, etc. E depois ele vem com vocal, aí background vocals, e depois guitarras, aí depois vem a bateria, e o baixo, e assim por diante. Aí no final tem uns efeitos muito loucos na música, com tempestade, trovões e etc. Então basicamente esses são os sistemas que vieram da produção para o engenheiro de mixagem e como ele organiza isso dentro do e-board dele. Como ele trabalha com a mixagem analógica, e muitas vezes, não sempre, mas a maior parte das vezes ele trabalha com SSL 4000G, como eu já falei para vocês, ele acaba mandando todos os sinais para diferentes processadores dentro do chain dele. Por isso que é muito importante que tudo esteja organizado, como sai do Pro Tools e como vem para o board dele. Aí como é que ele faz, Avid? Como é que ele faz para ligar esses equipamentos analógicos? Ele pega o sinal digital? Bom, ele usa basicamente esse cabo aqui, saindo da placa dele de áudio, que é uma da Avid, que geralmente eles usam Avid, ou então Head, ou Apogee, e assim por diante, e trazem para dentro da mixer analógica. Aí dentro da mixer, ele consegue rotear cada sinal para cada canal separado. Então, ele tem um sinal analógico, já que já foi convertido, que saiu do Pro Tools e passou por esse conversor e veio para a mixer dele. Aí, da mixer, para mandar para os outros equipamentos analógicos, ele usa uma coisinha chamada Routing Matrix, que é isso aqui que vocês podem ver. Tem 32 canais, quando ele aperta um, vai para um canal específico do patch bay dele. Aí você pergunta, ah, mas ó, o que é esse tal de patch bay? Bom, é um endereçador, ele pega e manda os sinais para diferentes locais dentro do seu chain, que é mais ou menos assim. Com o patch bay, ele vai fazendo as ligações e mandando o sinal para os compressores, para os reverbs e delays, e assim por diante. Além dessas 32 saídas da Routing Matrix, ele também usa 6 canais auxiliares para poder fazer as mandadas de efeito, e às vezes ele controla um efeito ou outro com um fader. Geralmente, os delays e os reverbs da voz principal, que é um faderzinho pequeno, que ele está acima do fader principal. É como a gente controla no Dó, sabe aquele faderzinho na mandada, no Send? Quando você adere um Send, uma mandada para um canal em paralelo, você tem como manipular ela e colocar ela pré-fader ou pós-fader. Bom, ele usou uma série de reverbs e delays, de slap, delay, um monte de coisa. E também nos vocais principais, ele usou um 1176, que é um clássico que muita gente usa. Para os corais, para os backing vocals, ele usou o da Inward Connections, que é esse compressor estéreo valvulado aqui. Aí você pergunta, bom, por que ele usa um valvulado e um outro de transistor de campo, que é o 1176 que a gente falou antes, para os vocais principais? Basicamente, o de transistor de campo, ele consegue ter uma ação muito rápida sobre o transiente, tanto no sentido de ataque como de release. Já o da Inward Connections, ele já é um pouquinho mais lento. Ele é um compressor valvulado, que às vezes tem um ataque mais rápido, porém um release bem lento, que é diferente do 1176, com ataque super rápido e um release que às vezes pode ser um pouco mais rápido do que um valvulado. Aí, principalmente, ele traz essa coisa agressiva para a voz, essa coisa que faz a voz ter um pouco mais de urgência, assim, de... Sabe? Esse 1176 é fantástico para isso. E a principal característica do Chris Lord Audge é usar o equalizador, ou os equalizadores da SSL 4000G, de uma forma muito agressiva. Ele simplesmente vai lá e dá um boost, ele puxa bastante médio nos baixos, ele geralmente explita os canais do baixo, porque ele tem um que ele trabalha com os médios e o outro com os graves, e ele também faz com que a bateria geralmente soe bem, bem, bem mais brilhante e aguda, com um bell nas frequências agudas nesse equalizador aqui. Então, você ativa aquele botãozinho bell, e ele vai para o modo de bell, ou pick, que é um tipo específico de filtro. Aí, todas essas coisas foram feitas, etc, etc, e foi somado tudo para a gente chegar nesse resultado final, que é essa música fantástica do Mills. Então, vejam, os caras tiveram inspiração de Queen, de Heavy Metal, de Rock Inglês, e de uma série de coisas. Eles não simplesmente olharam para uma coisa que já estava sendo feita, eles misturaram coisas do passado com coisas modernas, e fizeram uma coisa muito inventiva com a maior parte dos trabalhos deles. Então, eu espero que vocês tenham entendido aí tudo que tem no processo de produção dessa música específica e tudo que está relacionado ao que o artista pensa e o produto final do fonograma. Porque isso é a principal questão da produção musical, você chegar no objetivo final, que é o fonograma gravado e bem produzido. Essa música é um clássico hoje, e ela foi usada na abertura das Olimpíadas. Não era bem para ela ser usada. Eles queriam usar uma música com o Mills e o Alton John, mas acabou dando uns rolos, que não faz parte do nosso vídeo, a gente não quer saber de rolo, a gente quer saber de música. Então, acabou sendo usada a música Survival do Mills. E ela teve versões diferentes, uma do single, e essa que faz parte do álbum The Second Law. Esse álbum se refere, Second Law, à segunda lei da termodinâmica, só que claro, de uma forma muito metafórica e artística. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, quem curtiu dá um like aqui embaixo, e continue acompanhando o nosso canal para poder ter mais vídeos como esse, sobre diferentes gêneros musicais e diferentes tipos de álbuns produzidos por feras como os caras do Mills. Valeu, um abração, até mais, tchau, tchau.